Amiga? Amiga? Oi? E aí amiga, tudo bem? Aham E aí o que você tá fazendo aí? Eu tô atrasada, né? Aham, a gente tem que gravar um vídeo de comida Ah, tá O que é isso tudo no chão? Ah, não é nada demais Ana Clara, a última vez que eu vi você com esses porquinhos, você comprou um avião Ah, mas eu tirei meus cofrinhos de novo do armário, mas dessa vez eu não comprei um avião, então relaxa O que é que você tá comprando, Ana Clara? É um trem? Não é um trem Ana Clara, você tá comprando um navio dessa vez? Não, não é um navio É um castelo? Cara, o castelo seria uma boa compra, mas não, também errou, não é um castelo Ana Clara, o que você tá comprando? Ai Larissa Tá, pera Vamos adiar o vídeo da cozinha hoje, mas vai ser por uma boa causa, tá? Mas a gente precisa gravar alguma coisa Tá, mas ao invés de te falar o que eu comprei, eu vou te mostrar Pode ser? Ai, eu tô com um pouco de medo, mas me mostra logo Então vamos Deixa esse tanto de porquinha aí, você não tá aguentando carregar nada É, eu faço um pix, né? É, Meli Então vem Ana Clara Um zoológico? Senhor, isso é um zoológico, um zoológico é perfeito, entendeu? Tem todos os animais Ó, esse daqui eu vou ir pra foto, eu vou tá vendo ele Olha lá, ele tá dando um rolê Ana Clara Eu pensei em chamar ele de Jerry, o que você acha? É... Não gostou de Jerry? Eu não sei se ele já tem nome, né? Porque parece que ele já mora aqui há um bom tempo, ele tá até habituado com a casinha É sim, o zoológico é de Belo Horizonte, né Larissa? Mas digamos que ele é nosso por um tempinho Mas por que um zoológico, Ana Clara? Nem consegue cuidar de um zoológico, você não consegue cuidar de você sozinha? Olá, Larissa Por que não um zoológico? Ó, zoológico é fundamental pra pesquisa É fundamental pra ciência Ele colaborou com um monte de pesquisa, um monte de estudos sobre os animais Ele ajuda a preservar as espécies e ainda a educação social de todas as pessoas Quanto mais as pessoas conhecerem os animais e criarem amor por eles Menos animais precisarão viver em zoológicos Tá bom, Ana Clara, tudo bem, você me convenceu Beleza, mas... Eu tô achando meio doideira Além do Jerry, tem a mãe e o filhote, vem cá Vem cá, vem cá A minha filha, Ana Clara, é muito irmão Acho que a gente não vai conseguir nem ver tudo hoje Não, eu vou te dar uma brifada, assim, dos principais, sabe? Tem um hipopótamo que eu tenho um carinho muito especial Inclusive, olha que família mais bonitinha Ai, eles estão debaixo d'água Eles estão mergulhados Dá pra ver a cabecinha pra fora? Eles estão melhor que a gente, porque hoje tá calor, hein? Nossa, eu queria estar igual a essa família de hipopótamos, viu? Ah, tem um aqui Ah, mas vem lá e vamos pro próximo Vamos, eu quero conhecer tudo que tem aqui Ou pelo menos o que a gente conseguir ver hoje Então vem, que eu vou te mostrar Aqui, Lari, vem Ó, aquela dali é a Luna, tá vendo? A inoceronte A inoceronte Luna Ai, ela é linda, né? Ela podia tanto vir aqui perto, ela tá ali Que fofa É, mas a gente não trouxe petisco nem nada, né? Eu acho que ela vai ficar por lá mesmo É, mas eu acho que a gente também nem poder... Ai, mas fala zero, ela é linda, não é? Muito linda, eu tô chocada Ela é tão grande, né? Ela é enorme Quer ver os elefantes? Vamos procurar os dois Então vem E esse daqui, ó, são os dois elefantes, tá vendo? Tem um ali dentro com medo Ai, gente, ele tá tomando uma sombrinha Um ali atrás, tá vendo? Tem um outro no Baía de Sol Gente, ele é maior ainda Eu não sei quantos metros deve ter um elefante Sinceramente Também não sei, não Sei lá, deve ser quatro de mim Sério, só quatro? Um em cima do outro Você acha que ele tem uns seis metros? Olha, ele tá olhando pra gente Olha, tchau Ele tá dando tchau com a tromba Ei, amigo Ai, muito fofo, não é? Eu amei, Aninha Sinceramente Ele tá dando tchau de novo Ele tá dando tchau Ai, muito simpático ele Olha aqui Fala sério Eu tô arrependida de ter falado pra você E não comprar um zoológico Véi, o zoológico é o melhor lugar do mundo, gente Falei, entendeu? Eu gostei Agora eu acho que... Eu também quero o zoológico Tá, todo mundo pode ter um zoológico, claro É só vim aqui visitar, entendeu? Eu vou deixar o endereço, inclusive, aqui do zoológico na bio Qualquer um que quiser visitar, gente Pode Não deixem de conhecer os animais Tá vendo? Olha aqui que lindo Ai, eu tô muito apaixonada Ele tá ali passeando Muito tranquilo Tomando solzinho Ai, muito tranquilo Mas vem rápido Que eu tenho muita coisa pra te mostrar ainda É, deve ter muito bicho ainda Sim Lari, estamos no setor de pássaros agora Esse é o gros coroado Tá vendo, ó Ele tem tipo uma coroa, assim, em cima da cabeça Dá pra ver Caraca, realmente, hein Parece uma rainha, um rei É bonitão, né? Muito bonito E tem esse daqui também, ó E esse daqui, ó, são os colorados, tá vendo? Ele tem essa coloração porque ele come crustáceos Acredita? É, eu fiquei sabendo que se ele não comer Ele perde essa coloração, ele fica no branco Sim, ele fica branco se ele não comer crustáceos Então ele tem que manter a dieta pra ele ficar bonitão Gente, até ele faz dieta Aham, ele é fitness, é ele? Mas enfim, vamos que a gente tem muita coisa pra ver ainda Vamo, homem Pare Eu tô falando baixo porque ele é tímido Mas aquele ali, tá vendo? É um gorila Ai, meu Deus, eu acho que é um filhotinho, Aninha Ah, ele é bem pequenininho, tá vendo? Não quero falar baixo Se a gente falar alto, a gente assusta ele Tá vendo que ele já tá olhando pra cá Ai, meu Deus, eu achei muito bonitinho Será que tem mais? Com certeza tem mais Tá vendo que ele tá mexendo na perna Aham Que bonitinhos Ela tá vendo que tem um atrás dele Tem outro Tem outro aí Ai, que bonitinhos Eles tão indo pra cá Mas tem que fazer silêncio, senão eles vão assustar Tá bom Do outro lado dele é um filhote, tá vendo? Ih, verdade Amiga, eu acho que eu quero ficar aqui esperando eles Ai, olha que linda Eu achei eles muito fofinhos Ah, lá tem um terceiro Mais um, mais um, mais um Larissa, olha que nome Olha como que eles andam, que legal Ele tá vendo pra gente Será que eles vêm aqui? Vamos esperar um pouquinho Quem sabe eles chegam aqui Opa, alguém tá querendo brincar, amiga Ai, eu acho que ele vai subir Não, mas será Ele tá tentando subir É, só na rede, né Olha lá Que vida boa É uma vida boa Eu queria ser ele Sinceramente A gente queria estar igual os animais hoje, né O gorila tá ali se embolando na rede completamente E eu queria ter igual o apopótamo também Que tá nadando gostoso Ou então igual o elefante Que tá ali só comendo, sabe? Bom, eu acho que a gente vai ter que rodar mais um pouquinho agora A gente não tem essa vida boa deles, não Tá, então deixa eu te mostrar mais coisas Vai Esse daqui é o setor das cobras Olha, tá vendo que tem uma aqui? Olha o rostinho dela Como ela tá toda encolidinha Ai, ela tá enroladinha ali dentro Não tem só ela, tá? Tem uma ali na árvore que eu já identifiquei Tem uma aqui embaixo, bem escondidinha Tá vendo? Ai, ela tá ali E olha, elas tão trocando de pele Então aqui, ó Dá pra ver a pele delas Tá vendo? Gente, realmente tem uma pele ali E por isso que elas tão branquinhas assim, será? Coloração um pouco diferente de cobra Eu nunca tinha visto uma cobra dessa cor Ah não, é espécie Ela chama corn snake Ou melhor, cobra do milho Entendeu? Por isso que ela tem essa coloração É espécie dela Então vem Eu vou te mostrar as outras Vamos lá, vamos ver mais Essa daqui, Lara, é a cobra papagaio Ela é verde, então Eu não faço a menor ideia de onde ela Ah, ela tá ali no teto Acho que a gente achou Ela se camufla bem, né? Parece um pedaço de galho mesmo Sim, deve ter mais alguma por aí, viu? A gente que não tá vendo É, mas até a gente achar vai demorar um tempo Então vamos pra próxima Essa daqui é a famosa jiboia, né, Lara? Ó Tá vendo? Ela tá deitadinha aqui É E tá olhando pra gente Tá encarando, hein? Mas essa aí a gente já viu, né? Pessoalmente, mas de pertinho Inclusive É Ela é tranquila Eu gosto, eu gosto das cobrinhas Enfim, vamos ver Ó, tem mais ali atrás, tá vendo? Tem duas ali juntinhas? Olha, eu não tinha visto Pois é Amiguinha, estão fofocando, conversando, botando papo em dia É mais de poeta, velho São duas Cadê a outra? Olha, uma aqui e a outra aqui Ah, são duas cabeças Olha aqui, gente Tem uma aqui Será que é uma que tem duas cabeças? Não, eu acho que são duas amigas mesmo Bem juntinhas Elas estão dormindo de conchinha É Enfim, fofas Essa daqui lá é a Cascavel Ela é venenosa Eu vi Olha a cabeça dela Essa é aquela famosa dos filmes, sabe? Essa cabeça angular E ela tem um chocalho na cauda Essa aqui balança o rabo assim, ó E faz barulho Ela balança desse jeito, né? Balança desse jeito, assim, ó Ai, eu achei ela bem bonita Maravilhosa Mas eu tenho medo, né? Bom, essa aí ela tem veneno Então a gente... É, é É, é Requer mais cuidado A gente vê só de longe Linda Linda, foi um prazer te conhecer Lara, e continuando o nosso tour Essa daqui é a Zebra Ela costuma viver na savana lá na África Acredita? Hum, você tá muito curta, hein? Sabendo muitas informações Ela viajou de longe, Larissa, tá vendo? É No caso ela tá papando também Pelo visto, pra ter um zoológico Tem que estudar bastante É, claro Tem que estudar bastante Igual te falei, zoológico é conhecimento É pesquisa, entendeu? Sim Muito bem É bom que eu aprendo um pouquinho com você Sim Gostei da listradinha Agora eu tenho uma dúvida O quê? Ela é branca com listras pretas Ou preta de listras brancas? Eu acho que ela é branca de listras pretas Eu acho o contrário Comenta aí, gente Eu acho que é branca com listras pretas É, eu acho que é preta de listras branca Enfim, vamos continuar o tour Vamos Amiga, continuando o tour Aqui temos o jacarés Tá vendo? São dois Eles são de verdade? São, mãe Amiga, parece até de mentira Olha É porque ele tá muito paradinho Por conta do sol, sabia? Ah, ele tá tomando sol, será? Aham Tá pegando um bronze De boa na lagoa Oi, amigão Ele é simpático também, né? Ele não é tão simpático quanto o elefante O elefante, ele interage um pouquinho mais Mas o jacará também é bonito Ele só é um pouco tímido, né? Ele é mais na dele, mais na dele Mas ele também é bem bonitão, né? Não deu bola pra gente, não Mas eu gostei Deu, olha lá Ele tá olhando pra gente Ele, ó É quase um cumprimento Tá vendo? Então Uma boa tarde pra você Então vamos continuar Venha Venha que tem muita coisa aí Amiga Continuando o nosso tour Esse daqui é o lobo-guará Conhece? Bom Peraí Silêncio Olha Talvez ele tenha se escondido por causa da gente Ele entrou pra dentro da casa Mas enfim Sabe um animal da nota de 200? É ele? Ele é o famoso Gente Eu acho que eu nunca peguei uma nota de 200 Eu também Pouquíssimas vezes na vida Mas enfim Ele é o cara Ele é o cara da nota de 200 Bom Eu queria que ele tivesse ficado conforme Eu acho que a gente deu uma assustadinha nele É, eu cheguei um pouco empolgada demais Eu acho que eu acabei assustando um pouco ele Bom Quem sabe ele aparece Gente, a gente até ficou aqui um pouquinho de fora pra ver se o lobo-guará resolvia dar as caras Mas ele é um animal noturno Então de dia ele parece um pouco eu, sabe? De dia ele não funciona muito bem, entendeu? Ele é um cara da noite Então assim, de noite ele deve sair pra poder, enfim, respirar um arzinho fresco Mas de dia Ele ficou dormindo Então vamos continuar a nossa visita, Lari Esse daqui, Lari É um pouco territorialista Não sei se ele tá dando oi ou se ele tá falando pra gente chegar um pouco pra lá Talvez É, eu acho que é boazinho Ele foi o único até agora que veio receber a gente bem na portinha, ó Ah é, ele e o elefante que deu um oi assim com a tromba, né? Sim Mas simpático Caitito Gente boa Gostei Gostei Vamos pro próximo Tio Esse é o tamanduá, Lari Olha, muito simpático também Tá vendo esse nariz dele arreptado? Hum Ele tem uma mega de uma língua Ele usa pra comer formiga debaixo da terra Sério? Aham, olha Gente, ele tá passeando bem pertinho da gente Ele é lindo, né? Não Nossa, ele é grande Enorme Olha o tamanho enorme dele Ah, chocada Hum Muito lindo Maravilhoso Olá, Ari Esse daqui é o Bambi O famoso cervólio É um mini cervo Olha o chifrezinho dele Que bonitinho Amiga, que fofo Você já viu o Bambi? Já Eu chorei muito quando assisti O Bambi é muito famoso, né? Nem acredito que tem um aqui Pois é, tem dois É o outro Eu acho que eu não tô sabendo Não vê direito Mas um ali eu tô vendo Muito simpático Muito simpático Fofíssimo Essa daqui é a Ema, Lari Oi, Ema Ema Ema, Ema, Ema Gostei dela Ela parece que tá indo pra uma festa de gala Olha o cheiro Cheira as penas, né? Achei ela bem chique, né? Ela é maravilhosa mesmo Um animal muito elegante Linda e linda Mas vamos correr que a gente tá com a terra apertada Vamos É muito grande aqui, hein? É muita coisa, eu sei Eu acho que a gente já andou, sei lá Pelo menos uns 3 quilômetros a pé, hein? Acho que mais Mas ainda falta muita coisa Amiga, esse é o Tamanduá Bandeira Enorme, né? Muito grande Chocado Olha o rabo dele Ele é enorme, sim Ele tá comendo Eu tinha a impressão de que ele era do tamanho daquele mirim pequenininho Sim Mas olha o tamanho desse bicho, ele é maior do que eu Amiga, muito maior Com certeza Que legal que eles vivem junto com a Ema Bom, eles convivem bem, né? São parceiros Amigos, amigos, tá vendo? Gente, já passamos o dia inteiro no zoológico E eu ainda não consegui mostrar tudo Mas eu vou finalizar a Lari, o nosso tour Com essa cena aqui, ó Olha que coisa mais linda Gente, essa é a onça pintada E ela tá de olho na gente? Ela tá bem quietinha aí, ó Focada Enfim, eu vou ficando por aqui Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo De se inscreverem no canal Se tiver muito like, muito comentário Eu trago uma parte 2 Com o segundo turno zoológico pra vocês Mostro mais animais mais diferentes Que eu não mostrei aqui ainda E é isso, gente Vou ficar aqui com a nossa onça, né? Vamos ficar aqui Vamos ver quanto tempo ela aguenta Fica olhando pra nossa cara Vamos ver Quem piscar primeiro, perde Desafio Vai ser isso, amigos Um beijo E até a próxima E até a próxima